Vamos então aqui proceder ao nosso Unbox da Witech Core, se passarmos aqui para as especificações. Temos logo aqui a nossa ferramenta para podermos fazer reset ao Witech caso seja necessário. Podemos então ver aqui a nossa Witech, portanto na parte da frente não temos nada, do lado direito vamos ter então entrada para microSD, duas entradas USB e temos o botão que está na parte de cima, na parte de trás vamos ter saída de áudio e de vídeo, Ethernet gigabit, HDMI, a saída de áudio óptico e aqui a energia, deste lado também não vamos ter nada e depois na parte de baixo temos os pés, temos dois suportes para prender à parede e temos aqui uma, o botão de reset está aqui nesta zona e pronto como podem ver é uma box bastante discreta, não é muito grande e é isto que se pode ver da Witech Core. vamos tentar passar aqui para os acessórios, portanto temos aqui a indicação de que é que são as ligações que eu acabei de dizer, passando para os acessórios. vamos então aqui ter o nosso transformador que é de 12V 1A e que vai trazer diferentes ligações conforme o país, conforme o país, que no nosso caso só nos vai interessar esta. vamos encontrar então aqui o nosso comando, este é AirMouse, bastante brilhante nesta parte, depois temos aqui o logotipo da Witech. Utiliza duas pilhas AAA, como se pode ver tem as teclas simples para se utilizar como media center, temos aqui o botão para ativar o nosso microfone, botão para desligar e ligar, algumas teclas de atalho, podemos ativar o rato para fazer o AirMouse e depois temos as teclas direcionais. É um comando bastante pequeno, parece-me que é fácil de utilizar em termos de teclas. O que é que vamos ter mais a encontrar na caixa? Vamos encontrar um cabo de HDMI. E pronto, dessa forma está aqui feito o nosso Unbox. É este que podem encontrar dentro da caixa da Witech Core. Vamos mais tarde ver como é que se comporta e fazer os testes, como sempre. Portanto, qualquer questão deixem nos comentários. E até à próxima!